Seja muito bem-vindo para o outro vídeo de Dragon Ball aqui no meu canal, hora de comentar sobre o episódio 3 de Super Dragon Ball Heroes, missão Big Bang, ou Super Dragon Ball Heroes, episódio 23, seja como você quiser. Que episódio engraçado, cara. Primeiramente, eles mudaram a abertura, a música é a mesma, mas eles mudaram um pouco o visual da abertura. Pra quem viu no meu vídeo passado sobre Dragon Ball Heroes, onde eu comentei sobre a segunda abertura da série, é a mesma bodega, cara. Eu taquei a abertura lá no final, é a mesma coisa, se somente. E nesse vídeo sobre a segunda abertura eu falei que, ah, fulão de tal não deve aparecer no anime porcaria nenhuma. Todo mundo apareceu. Tanto é que, à toa, cara, a mamãezinha do Fu tá presente nesse episódio bem no início. E, à toa, foi uma das personagens que eu falei, não, ela não deve aparecer no anime, não, porcaria nenhuma. E no início do episódio também vimos aí vários fantasmas do passado, como Super 17, Bojack, esse novo Dr. W aí, o Tullis, o Metal Cooler. E, de acordo com o Fu, ele acabou resgatando essa galera aí antes que eles morressem, não sei, os minutos finais contra os heróis e bababá. Que é interessante, e esse é somente o plano do Fu, claro, é criar um novo universo e ele vai dar esse universo novo aí pra esses caras. E, bom, ficarem perambulando por aí de bandeja, que é legal da parte dele. Em compensação, o Fu quer ajudar deles aí pra impedir o Goku e companhia, porque, né, o Goku e os outros querem impedir os planos do Fu. É clássico. Esse episódio, não sei porquê, parece que eu tava assistindo o episódio de Liga da Justiça Sem Limite. E bem no início também desse momento bem interessante, cara, onde o Bojack, que tá com um traço estranho, eu não me lembrava dele ser assim. Tem uns anos, tipo, umas décadas que eu já vi o filme dele, mas, cara, ele tá estranho, velho. Não sei se é por conta da pandemia, que tá difícil desenhar uns bagulhos, mas ele tá esquisito, mas enfim. O Bojack, no início desse episódio, eu noto aqui o Tullis é um saiyajin. E o Bojack fica irado, cara, e fala, vou ser um saiyajin, não sei o quê. E os dois começam a sair no pau. E primeiramente, parabéns pro Tullis, que, durante esse episódio todo, tava tentando comer a bendita fruta da Árvore do Poder. Tentando, cara, comendo durante esse episódio todo, mas nunca acabou de comer a fruta toda. É um pé no saco mesmo. Mas o Fu impede a luta aí do Tullis e do Bojack e fala, pessoal, pessoal, para de brigar, vocês têm que ser amiguinhos. E bora lá, passão, porque o episódio tá rolando ainda. Só temos oito minutos de passão, bora? Nós, então, cortamos para o time do Goku e Vegeta do Super. Também tem aí o Xenotrunks e a Xenopan num planeta remoto, cheio de raízes. Quando, de repente, tan-tan-tan, do nada é o Tullis e o Bojack aparecem aí diante dos nossos heróis. É curioso que o Goku reconhece o Tullis e o Vegeta reconhece o Bojack, cara. E se você me perguntar, ué, se eles são da continuidade do Dragon Ball Super, como é que eles sabem sobre esses vilões aí de filmes antigos que nem são canônicos? Eu te respondo. Lembrando que Heroes, no geral, não é canônico. É várias linhas do tempo, é juntas e misturadas. Ou seja, não ligue para esses mínimos detalhes, mas, ei, é legal, cara, ver o Tullis e o Bojack de volta aí. Tullis ganhando bastante destaque aí nos últimos tempos. Tá aparecendo agora em Heroes, já apareceu nos Inovance 2, é, tô falando, hein. Saiyajin são a vida. Mas, brincadeiras à parte, Zé, começa aí a porradaria com o Tullis enforcando o querido Kakaroto. E o Bojack é se preparar para enfrentar o Vegeta. E o Zinotrunks tá protegendo a Xenopan porque ela tá com o Toki Toki. Ou seja, o pássaro vai ser de importância nessa saga de alguma forma, cara. O Vegeta fala para o Trunks e o Zinot quem são esses dois que eram inimigos que no passado atacaram a Terra e bababá. E quando o Bojack vê o Goku, velho, ele fica irado. Já ataca aí, parte pra cima do coitado. Porque o Bojack fala, ah, você ajudou seu filho a me vencer, não sei o que. Tá irritadíssimo o Bojack. Mas, o Vegeta impede o ataque do cara. Ou seja, é Goku vs. Tullis e Vegeta vs. Bojack. Uma revanche interessante, mas pra parte do Vegeta. Porque, lembrando que no filme do Bojack, o Vegeta tomou uma pimbainha pra ele. E então a luta começa a ficar um pouco mais quente. No caso, o Goku usa os PSG Blue pra se livrar do Tullis. É, o Goku fez algo similar a isso lá no Torneio do Poder que eu lembro. Pra escapar de uma situação um tanto quanto parecida. Vegeta também entra no Blue. Ele comenta que o Bojack tá um pouco mais forte do que antes. E, cara, do nada, o Tullis e o Bojack começam a não se transformar. Mas uma aura sombria, negra, surge deles. Uma aura vermelha. É estranho que no momento em que o Tullis fica com essa aura vermelha, não tem nenhum som. De Paul Helper, você sabe que é aquele som do shh, 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 shh. Não tem isso, é sem som. Que é bizarro, parece que, sei lá, tá caro muda aí. Mas é uma aura bem bonitinha. Tenho que admitir, não sei porque eles não tacam logo a aura roxa do Zeno. Eu vejo se não mais tá, né, cara. Não tem nenhuma explicação também porque que eles têm essa aura. Não falaram se é por causa da nova fruta da árvore do poder ou sei lá o que. Mas é uma aura bem interessante. E, bom, tanto o Goku e o Vegeta estão com as suas mãos ocupadas agora. E, do nada, surge o querido e maravilhoso Professor Snape de Gufu com seu amiguinho, o Dogi-Dogi. E o Fu, aparentemente, tá mirando, cara, no Toki-Toki por alguma razão. Mas, claro, o Zeno Trunks tá ali para proteger o pássaro. Ele vai conseguir? Acho que não. Mas, é bom tentar, né. Então, ocorre um momento estranho na luta. Onde o Goku e o Vegeta do Sub são meio que teletransportados. E isso dá uma chance do Turles e do Bojack de atacá-los. Eles ficam feridos, inclusive, desse ataque aí. Não sei quem fez isso, cara. Se for o Dogi-Dogi ou o Fu. Mas eles tomaram um daninho aí. E a gente corta, cara, para um outro local. Que é, literalmente, o Quinto dos Infernos. Sem brincadeira. É um inferno mesmo. Temos aí o Zeno Vegeta e o Zeno Goku, cara. Fazendo não sei o que nesse local. Mas, eles se encontram com um velho misterioso. Que é o famoso Dr. W. E, de acordo com o papo, é correndo por aí pelas comunidades dos gringos. Esse Dr. W é o Dr. Willow. Que é o carinha do segundo filme de DBZ. Dr. Willow é o carinha lá com o cérebro num robô gigantão. Pá, quem viu o filme sabe quem é esse vilãozão. E tão falando que esse Dr. W é o Dr. Willow antes que ele transplantasse o seu cérebro para aquele robôzão e bababá. Pode ser. Se for isso, é super irado. De qualquer forma, tanto o Zeno Goku e o Zeno Vegeta perguntam para esse cara aí. Quem é ele? O que ele tá fazendo aqui? Mas ele simplesmente fala. Ah, eu estava esperando por vocês. E se prepara para enfrentar os dois saídinhos, cara. Hum, pelo visto, deve ser revelado quem se velha aí no próximo episódio. Até porque o título do próximo episódio tem algo a ver com ele. O misterioso Dr. W, um bagulho assim. Não tem data ainda para o próximo episódio de Sub-Dragon Ball Rivals. Quando lançar, eu devo tacar na minha aba de comunidade. Junto com a sinopse, quem sabe. Sempre sai também, né? Sinopse do próximo episódio. E, acessivamente, é esse, meu povo. Um episódio bem maneirinho. Eu gostei. É mais por conta da nostalgia. Tamo vendo aí vários vilões do passado. Tem esse Dr. W aí que pode ser um personagem novo ou antigo, quem sabe, alterado. Só o tempo dirá. Basicamente é esse, meu povo. Até a próxima. E valeu!